Sonhar com praia significa o que significa sonhar com praia? Vou falar agora pra você. Sonhar com praia significa a necessidade que você sente em relaxar. Você anda muito tenso ou precisa de um descanso? Pode representar também a realidade como terra firme onde as coisas acontecem. Se em sonho você foi ou viu uma praia, é sinal que precisa dedicar mais tempo de lazer. Ou seja, passear a beira-mar é anúncio de amor feliz. Quando em sonho, no caso você sonhou, que passa férias na praia é sinal de amores passageiros. Meu senhor de luz, praia tem dois significados diferentes. Sonhar com praia em si. Fora outros fatores que podem agregar praia, como praia cheia, praia deserta, praia escura. Enfim, somente sonhar com praia. Pode ter dois significados diferentes. Vamos lá. A necessidade que você está sentindo de buscar descanto e relaxamento. E também o significado mais profundo. Onde a praia indica a fronteira entre o emocional e o real. A água é o símbolo de questões emocionais e também do inconsciente. Que é muito profundo em quem sonha. Terra firme representada pela areia da praia. É um símbolo da realidade, do tangível e do mundo físico. Desta forma, o sonhar que está na praia pode ter inúmeros sentidos. E como sempre é bom frisar, quem pode saber qual é o verdadeiro sentido do sonho é o próprio sonhador. Pois ele consegue estabelecer a ligação entre o simbolismo universal e o seu sonho. Formando assim uma interpretação verdadeira que se encaixe na realidade pessoal do sonhador. Como eu sempre digo, o sonho é muito completo. Você pode estar sonhando na praia com seu pai, na praia sozinho, com a namorada, com a ex-namorada, com a água azul da praia, com ondas fortes, ondas claras. Enfim, se você quiser detalhes realmente de como foi o seu sonho, escreva aqui nos comentários abaixo. Maio, como o meu sonho foi assim, assim, assado. Eu respondo todo mundo. Faz o seguinte, faça a pergunta com detalhes do seu sonho. Se inscreva no canal, o YouTube vai me avisar. Ó, um inscrito fez tal pergunta. Eu volto aqui, respondo todas as perguntas. Pode visitar os vídeos de sonho do meu canal. Eu sou o único que responde todas as perguntas dos visitantes. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonhos. E eu interpreto seu sonho no conjunto completo e deixo você com a resposta e a interpretação. Você merece ser feliz no amor, no trabalho, na vida familiar. Um sonho engola muita coisa. Vida familiar, amor, dinheiro. Então pode ser uma oportunidade, está surgindo um trabalho pra você, entre outras coisas. E eu ajudando você a interpretar seu sonho, você pode ficar tranquilo e você ter um livre-arbrito de usar o que eu vou falar ou não. Tá bom, meu senhor de luz? Para mais detalhes, vem comigo! Sonhar com praia à noite. Significado que significa sonhar com praia à noite. Caso você tenha sonhado que estava na praia e era noite, revela o seu desejo de conhecer mais e descobrir os segredos da sua mente. A água ou o mar geralmente estão associadas ao seu estado emocional e mental, meu senhor de luz. À noite a maré costuma subir, podendo invadir e cobrir toda a faixa de areia. E se tratando do sonho, isso significa que esse momento é o seu inconsciente expandindo, trazendo uma maior compreensão para seus sentimentos. Sonhar com praia à noite indica que você precisa abrir sua mente e mergulhar nas suas emoções, de qualquer forma entender o que você deseja de verdade. Qual caminho a seguir e as suas relações estão em sintonia com o seu momento de vida? Sonhar com praia noturna. À noite. Água do mar. E a água em geral é um símbolo do inconsciente. Ir à praia à noite em um sonho é indicação que o sonhador tem interesse de descobrir elementos profundos na sua mente. Um pouquinho mais. É uma coisa profunda sua. À noite é tempo de maré alta, onde a água da praia atinge seu maior volume, chegando muitas vezes muito dentro da areia, demonstrando assim que é o momento que o seu inconsciente encontra lugar para manifestar vida mental do sonhador. Sergi Luiz, você quer se descobrir mais, você quer se conhecer mais. A dica que eu dou é meditação. Meditação faz você se conhecer melhor, faz você se conhecer mais. Ajuda muito nesse conhecimento seu interior. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi o seu sonho ou com quem foi o seu sonho. Eu ajudo você a interpretar. Vem comigo! É isso mesmo que você está vendo o gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção, porque eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal. Não deixe de ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscana. Com certeza, esse vídeo tocou seu coração. Eu mereço seu joinha. Deixe nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu. E eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você, que vão aparecer na tela aqui. Para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente. E veja o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo! Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo! E eu fui! E aí E aí E aí E aí